Engraçado Oi? Engraçado Tudo bem Ah, no meio do meteoro, mano? Meu Deus Mano, não foi eu Caralho, mataram o Adsonis mesmo, cara Ih, mas gente Eu falei que ia matar ele, só que não fui eu, cara Eu matei, mas não fui eu Tá, calma, calma, calma Gente, quem que mata o adversariante? Aonde ele tá? Tá, olha só Tá bem boa Tava eu fazendo as armas O Zang também E o Adsonis também tava ali com a gente Ele desceu Eu não vi mais ninguém ali Eu fiz também Tá, a Tega tava ali também É Mano A Corota tava na cafeteria Ela tava pra trás da gente Não pode ter sido, eu acho Eu fiz o lixo Aí eu fiz o download Eu acho que o Adsonis tava no download também Não, era Corota Aí eu desci pra acender a luz Que ninguém acendeu essa porra Kawaii Ninguém passou por você, Zang, Dessa Tipo, além de mim Eu tô na esquerda, mano Eu não vi o Tuts, não Tava na cafeteria e desci pra acender a luz Acho que teria que passar pelas armas, né Eu não sei se daria tempo A Corota tava na cafeteria também Você viu ele, Corota? Tava com a luz apagada Tava mutada Tava mutada Eu não vi ninguém não, cara Tipo assim, eu não preste atenção, sabe Tinha gente lá, mas eu não preste atenção Eu fiz o download da cafeteria e fui fazer o DADM Ah, então O Tuts alega que fez o mesmo caminho que você Mas a luz tava apagada Tipo, eu não tinha como eu descer Cara, o Tuts, de fato, ele era na cafeteria mesmo Aí apagou a luz Ele deve ter descido também Eu desci Eu vi uma galera nas armas ali Quem matou os dois pode ter ventado pra qualquer lado da esquerda Da direita do mapa aí Não pode ter sido a Tega que matou e reportou Porque pensa comigo Pensa comigo Se a Tega matasse ali Eu e tu ia descer provavelmente Eu ia descer depois de terminar ali o meu download Eu ia ver o corpinho Não sei Ó Foi a única pessoa que eu vi ali junto Eu tô mais tendenciosa a ser a Tega Gente, a única coisa que eu fiz foi ir pra direita O Zang ia descer lá e fiz o negócio de cima Seria muito arriscado eu matar alguém ali embaixo Por isso, por isso que tu matou e reportou Porque daí se a gente visse A gente ia te acusar Mas eu já tô te acusando Se você acusisse matar o aniversariante Eu também não matou Eu vacilo ainda mais o que eu falei Alguém matou pra me incriminar Pelo amor de Deus É a laranjinha É a laranjinha Bom, eu vou botar na Tega Foi a única pessoa que eu vi perto Que desceu Desceu atrás do Adsonis por sinal Você não vira Você não vira Como sem alívio sou eu Meu Deus do céu Caramba, não foi eu Eu vou esquecer Quando acabar o jogo você fala Quando acabar o jogo você fala assim Quem foi o Cusão Que matou o aniversariante Quem foi o Cusão Que matou o aniversariante Caramba, cara Você tem 20 opções de gente pra matar Ah, vai tomando um pouco essa task Gigi GG, kawaiizão. GG, GG. Ah, mano, eu ainda falei. Eu falei que ia matar. Eu falei que ia matar o Adsonis se eu fosse impostor. Eu falei. Era pra ter matado o Laranja, velho. Cara, eu juro pra você, eu não consegui matar, velho. Eu clicava no kill, mas não ia de jeito nenhum, mano. Ah, mano, eu ia descobrir. Vocês ventaram pra enfermaria, né? Um de vocês agora. Não fui eu, não. Foi tudo kawaiizão. Eu não consegui matar o Adsonis se eu fosse impostor. Eu falei, mano, o kawaiizão era o único sem alibi. Tipo, a corota, ela ficou com um taquês na cafeteria.